Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma batalha no leste Eita porra lá do leste, nessa porra, essa autora te botar e o que vocês querem ver Boa tarde família, cês tão suave? Ó, então, se prepara que a porrada vai chegar, porque agora certeza que eu vou bater no WK W4 é a energia de Fernando Holliday, você não é WK, cê é WKKK Eu vou trazendo essa rima e cê não pega, porque eu sou tipo um delivery, eu faço a entrega Não sou iFood, eu faço esse rap, por isso que você não representa e não manda bem nas treques Tenho certeza, você não manda bem nas treques, você é tipo um treque, não, moda, treque Vou fazendo improviso, porque a rima eu vou trazendo, e agora uma fita, que eu vou surpreendendo Porque aqui a rima, que não é moda, certeza é tipo o Kamal, tá na moda, mas quando é de verdade te incomoda, né? Vixe, e aí WK, falou várias, esqueci bem Aê, levanta a mão família, passa aquela energia, acerta Cê tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cê tem duas opções, qual que cê vai ocorrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aí, 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 começa assim, ah, ah, ah Mas aí, já começo batendo nesse cara, porque sinceramente agora você é fraco Ele falou de iFood, meu mano cê é loque, com essas rimas bosta vai pra casa Meu parceiro, aí fode, cê é muito fraco, não encaixa num beat Porque cê sabe mano, o céu que é seu limite Não fala de trap, agora aqui eu matrato É porque não é trap, eu tô aqui, nem esqueça porra, era só capo Isso que não pega vacilão Porque cê sabe, não manja da improvisação Meu mano, não é trap, é o rap, cê é loque E junta tudo o movimento, e o elemento é o hip-hop Passou a visãozinha, certo? Mas vou ler pra um só Varela, quem gostou das rimas do Vini? Varela, quem gostou das rimas do WK? WK1A0 claramente, quem terminou? Nãããã, alguém terminou? Com essa Pau, solta o bic neural Aokey, me falta Viu como eu entro na sua mente, até respondendo E o pessoal acima, e você já vai vendo Cê não bate, meu mano, agora frustrar é o proceder Cê falou muito, e no final, quem apanhou foi você Só foi resposta bem na sua lata Porque cê sabe agora, WK te maltrata Mano, você fala de WKKK Só que suas rimas na risada e raha no Face E eu vou dar, porque você é fraco, meu mano E com certeza agora que eu já vou te batendo Falou de WK, agora pode crer Suas rimas é mais falsa, meu mano Que WWE Lá do leste nessa porra é só peito pra peitar Vai matar ou vai morrer É lá do leste nessa zona lá Peito pra peitar, vai matar ou vai morrer Eu falei de WKKK É a sessão, WKK Que que cê faz do Itaperão? Eu vou trazendo a rima aqui que é bem pensada Por isso agora eu vou bater aqui nesse camarada E com certeza que você é fraco Cê fala que tá no hip hop desde quando era trato Só que você não rima no midi E eu tô no hip hop desde quando era a rima improvisada Não no ranchique O que eu vou fazer na rima aqui já prospera Porque com certeza que eu dou a volta na terra Cê falou que eu apanhei e faço a rima na sessão Só que se liga que eu faço a boa improvisação Eu faço a improvisação, essa é a rima Eu sou tipo um cobra, saio da terra e sempre dou volta por cima E eu vou trazendo a rima aqui na pegada Só que sua rima certeza não é envenenada Cê falou de WWE, a rima não teme Essa rima eu já vi em diversas batalhas do WM Eu sou sou Barulho pra essa batalha familiar Sem mais delongas, por onde a gente já começou Barulhos para quem gostou das rimas de WK Barulhos para quem gostou das rimas do B Eu não entendi por que aqui no Colôs Terceiro 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 Foi convencente Mas vamos fazer a votação Vamos fazer a votação novamente É porque é assim, tem que ter a votação E eu vou depois não ter vindo Ae família, as rimas delongas Por aqui que começou Barulhos para quem gostou das rimas de WK Barulhos para quem gostou das rimas de Vini Vamos para o terceiro round Se vocês pediram o terceiro round Levanta sua mão, levanta sua mão Levanta sua mão 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3 DJ Fall Solta a pedrada de terceiro round Preparam com a cabeça Ae 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 É assim Eu me casei com o elemento Ainda tenho três amantes O que vocês querem ver? Sander Que nosso amor pela cultura Pra crescer seja o bastante O que vocês querem ver? Sander Ei, 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 ei Mas ae Você falou até de improviso E quando eu to rimando Sabe que eu tiro o riso Diferente de você Essa aqui é a parada Tirando o riso Suas rimas morsas Mais um Bebado na madrugada Mas ae Vou morçando Esse hemisfiche É muito fraco Não tem o R.A.P. Você é muito fraco Meu mano Você é fusão Não é do Rashid Todos os versos que saem Vem de dentro do coração Vem de dentro do coração Não vem não seu escroto Todos os versos que saem do C Vem lá do Poetas do Topo Eu vou te azar na rima Que fica na pegada E agora se prepara Já vai vir umas porrada Ele vem na rima Falar que vai tirar o riso Não sou dentista e porrada Eu só vim tirar o siso E de você eu não preciso Por isso que eu tenho certeza Na minha rima Eu entro na mente E sou inciso Você tira o meu dente Sinceramente Eu vou batendo nesse cara Porque ele é um demente Meu mano Verdade agora fica É que com a verdade passando Nas palavras se identifica Se identifica Na moral Eu não sou dentista Mas esse é visualizador Só faz rap para o canal Só pra avisar Tipo dentista Eu faço essa conquista Pra mim você não Não é um mano idealista Não, você que é o Charlie Santo na parada Só que chega na quebrada Agora a verdade é contada Não é do Youtube Verdade agora suma Todas vivências Não é do Youtube Nem do Instagram É da rua É da rua É a minha consciência Não sou Charlie Santo Sou o Vini A diferença é que eu falo Da minha vivência E eu vou trazer na rima Sério aconteceu Você é tipo o TMC Você só fala do que não viveu Não Do que não viveu O que? Esse é o Free Sinceramente agora eu bato nesse MC Mas ae meu mano Esse é o Vini MC Todos versos que compõem Nunca veio dentro de ti Nunca veio dentro de mim Eu faço a rima na sessão Certeza que eu vou fazer Entrovisado de coração Calma Se liga a rima é na minha rinha Meu coração é tipo uma artéria Que bombeia essa caixinha Yeah Barulho pra esse ranking Muito obrigado Muito obrigado Certo? Barulho pra um sonho Com vontade por ordem de rima Barulho pra quem gostou das rimas do WK Ooooo Barulho pra quem gostou das rimas do Vini Ooooo Vini para a próxima fase Barulho pro WK Que também é meu pra caralho Certo? Barulho pro WK Barulho pro WK Barulho pro WK